Deixa eu falar com o senhor então. Qual o seu nome? Delcio Luiz dos Santos. Senhor Delcio, já fez o seu compromisso hoje? Já votou? Já votei, votei na pessoa certa, tudo certinho. E agora eu tô indo trabalhar. Então, bom trabalho. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia pra vocês.